Bom dia meus amigos do Face, hoje é segunda-feira dia 17 de agosto de 2015. Como vocês podem ver tem um francesão aqui, Citroën Xara Picasso 2001 do meu amigo Rubens, amigo do Face. Ele trouxe semana passada para eu fazer um diagnóstico e rapidamente identifiquei algumas coisas. Aqui está a bandeja da suspensão do lado direito que será trocada simplesmente por folga no pivô, que é esta parte aqui. Foi identificado também que estava sem as bieletas. Esse carro está sem a ação da barra estabilizadora dianteira porque está sem as bieletas. Então ele já comprou para a gente colocar. Reclamou também do coxim, esse motor e câmbio tem trabalho sustentado por três coxins, dois superiores, um do lado do motor e outro do lado do câmbio. E o inferior que impede o movimento lateral, que é esse aqui. Ele está completamente estourado, ele será trocado também. Eu pedi para olhar o freio, identifiquei que as pastilhas estavam quase no ferro e sugeri que já que vai trocar as pastilhas, também troque o fluido de freio. Ele já comprou o fluido de freio Varga Dot 4, muito bom. E perguntei se ele já havia visto a correia, feito alguma revisão. Ele falou que está com o carro há um ano e nunca viu. Então sugeri que já que ele não conheça, troca porque se quebrar já sabe. Então ele comprou a correia, o rolamento e o esticador e sugeri que comprasse os retentores. Dois do comando e um do virabrequim. Isso impede de gastar mão de obra à toa, caso mais para frente ele venha apresentar vazamento. Ok? Na sequência eu mostro para vocês. A correia dentada eu não vou trocar hoje. Eu vou esperar chegar a ferramenta de sincronismo que eu vou comprar, ela vai chegar por Sedex. Então hoje vai ficar na parte de suspensão e freio e troca do coxim. A correia, quando a ferramenta chegar, eu mostro para vocês em uma segunda parte. Ok? Meus amigos, começando o procedimento para troca de pastilha, já que havia sido recomendado a troca do fluido, o que eu faço? Sangrador aberto, mangueirinha direto para uma garrafa para recolher o fluido e retornando a pinça. Já dá para perceber que está tudo ok. A pinça recua, não está engripada. Muito bom sinal. Se assistir esse vídeo, o Marcos do Legace vai se lembrar dele. Estava assim também. Da cota também estava assim. Graças a divindade, eu só tenho pego o freio bom para fazer. Olha lá. Tranquilo, retornou. O resto da pinça eu vou retornar na mão depois que desmontar ela. Aqui, os pinos guias também estão desengripados. E uma outra coisa que eu tinha falado para o cliente que eu não falei logo no início, é que esta caixa foi diagnosticada com problema e ele vai resolver de outra forma depois. Ela tem folga nesse braço, tem folga na bucha do outro lado. E a parte curiosa é que quando cria folga na gremalheira de uma caixa de direção hidráulica, era para vazar óleo e isso não está acontecendo. Então, vou dar continuidade e vou mostrando o processo passo a passo para vocês. Ok? Acabei de retirar as pastilhas. E pelo amor de Deus, hein gente? Olha só o estado. Mais um pouco, o material de atrito ia acabar e o ferro da pastilha, que é esta parte metálica aqui, ia começar a encostar no disco por falta de material de atrito. Sabe o que ia acontecer? Ia acabar com esta peça aqui que é o disco. Ia encostar o ferro da pastilha no ferro do disco. Além de ficar sem freio, ia destruir os dois componentes. Apesar que, eu vou dizer para vocês, ia destruir o disco, porque a pastilha mesmo é material consumível, assim como o disco. Só que cada três, quatro trocas é que se troca um disco. Só que isso aqui já ia ser trocado, caso acabasse o material de atrito. Vejam vocês a diferença de perfil. Esta aqui é a pastilha nova e esta aqui é a pastilha que estava no carro. Olha só. Olhem a diferença. Fica a dica. Todos estes carros modernos tem sensor de nível de fluido de freio. Quando a luz do freio acende, não é falta de fluido. Significa que a pastilha gastou. Quando a pastilha gasta, o pistão da pinça avança, aumentando o espaço interno da pinça. Então, o que acontece? Entra mais fluido. O fluido do reservatório desce e acende a luz do reservatório. Não é para completar fluido. É para ir no mecânico para ver o que aconteceu. Ok? Fica a dica. Não estraguem o freio de vocês. Bom, minha gente. Agora que eu terminei de trocar as pastilhas, eu fui colocar a bieleta. Eu sempre acredito na capacidade do vendedor. E tiro da embalagem, sem verificar e qual não é a surpresa. Vou mostrar. Não é por aqui que ela entra, mas vou mostrar para vocês. O diâmetro do parafuso não bate com o furo de colocação do mesmo na peça. O que significa? Peça vendida errada. Vamos ver. Está escrito, se vocês não conseguem ver. Bieleta estabilizadora do Vectra. E você vem para cá, você vê. Astra 99, Zafira e Vectra. É. Acredito que não ia funcionar mesmo num Citroën Xara Picasso. Acredito, nos meus poucos tempos de experiência, que deve ser outra. E não a do Vectra que vai entrar aqui. Tá bom? Agora eu vou começar a ler a embalagem antes de abrir. Porque já começou a ficar constante esses erros. Eu vou começar a verificar as embalagens. Fica a dica, minha gente. Autopeças. Sempre foi assim. Desde os meus mais remotos tempos de mecânica. Tá bom? Agora é só avisar o Rubens que ele precisa trocar duas bieletas. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar continuidade no serviço. Caso apareça mais alguma peça errada. E troca tudo de uma vez. Já que ele comprou tudo no mesmo lugar. Lá do direito do freio desmontado. Agora. E já montado também. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tanto o outro lado como esse. O sistema hidráulico completamente livre. Por quê? Ao abrir o sangrador. Saiu naturalmente óleo. Aliás. Não é óleo, gente. É fluido. Tá? Desculpem. Isso significa o quê? Sistema de tubulação eflexiva desobstruído. Passagem livre para o fluido descer. Por gravidade. Abriu. Saiu. Beleza. Sangrador desentupido. Tranquilo. Pistão retornou. E esse pino aqui estava livre. E esse aqui de baixo estava engripado. Eu já lubrifiquei. Já desengripei. Agora ele está livre. Tá? A particularidade do freio desse lado. Senhor Rubens. Já estava pegando no ferro. Machucou um pouquinho o disco. Mas só na quina. Ok? Nada grave. Freio está pronto. Falta só sangrar o sistema. Aqui também pegava. Isso aqui é a marca de pegar no disco. Isso aqui já devia fazer um barulho. E aí Rubens. Se livrou de uma, hein? Deu sorte. Agora vamos partir para a troca do coxim. E esperar a bieleta chegar para ver se conseguimos concluir a parte de freio e suspensão ainda hoje. E continuando o serviço. Eu já tirei a bandeja. Ela está aqui. Essa bandeja está sendo trocada justamente por causa deste pivô. Ele está com folga. Infelizmente a folga não dá para mostrar para vocês. E o pivô não troca. Ele é fundido na peça. Infelizmente. Está aqui o espaço onde ela é colocada. E eu queria aproveitar para deixar registrado os pontos de vazamento que existem neste motor. Não é um grande vazamento. Mas ele existe. Como já foi trocado três arredentores. Quando for trocada com a arredentada eles serão substituídos. Se não forem eles. Eu acredito que seja só tampa de válvula. E trocado junto da tampa de válvula. Tranquilo. Esse carro está muito bom. Ele é um carro que não é melado por baixo. Como vocês podem ver. E outra coisa que eu queria mostrar. É o coxinho. Vejam vocês. Imaginem só o tranco que esse carro dá toda vez que você sai com ele. Né? Está aí. E vamos continuar. Que é uma delícia trocar esse coxinho. Eu mostro para vocês na sequência. Ufa. Meu Deus do céu. Pois é minha gente. Agora eu consegui tirar o suporte. Ele se localizava aqui. O suporte do coxinho também é o suporte que segura o semi-eixo. Está ali a saída do diferencial do câmbio. E está aqui o danado. É esse o coxinho que a gente vai trocar. E esse buraco que vocês estão vendo aqui. É onde vai o rolamento de sustentação do semi-eixo. Que é aquela peça ali. Isso aí. Então. Quando eu digo que é uma maravilha trocar o coxinho. Quem já trocou vai entender rapidamente o que eu quero dizer. Agora eu vou subir. Desprensar. Dar uma lavadinha na peça. E descer para trocar. Na sequência eu mostro para vocês. Bom, como eu só tenho dois braços e duas mãos. Eu não pude mostrar para vocês o processo de troca da bucha na prensa. Eu só posso mostrar ela já pronta. Está aqui a bucha usada. E está aqui a bucha nova já na peça. Não deu trabalho. Ela não reclamou nem para entrar nem para sair. Isso é muito bom. Agora é só colocar a peça de volta no lugar. O que não faz uma prensa de 15 toneladas nova? E habilidade. Está aí. Certas coisas não tem como fazer sem ter ferramenta. Essa aqui é uma prensa da Potente Brasil que eu comprei. Novinha. E está me servindo muito bem na sala de casa. Ok? Agora eu vou montar e na sequência eu mostro para vocês. Bom, minha gente. Eu já terminei a primeira parte do serviço. O carro está no chão. O cliente já veio buscar. Deu uma volta. Diz que já está bem diferente. Não tem mais aquela tripidação que fazia. Que bom, né? Foi só uma troca de pivô que fez isso. Foi o que eu mexi na suspensão. Bom. Quando ele voltar para trocar a correia dentada, eu mostro o resto. Esse aqui é o fim da primeira parte do Citroën Picasso. Até mais, minha gente.